Qual é o papel das startups nessa digitalização, na construção desse Brasil digital que a gente está vivendo? Quer dizer, como é que as startups trabalham nessa área de prover mais serviços, de se abrir esse leque de oferta ao consumidor? Olha, eu diria que é um papel fundamental, porque olha só, o governo não vai conseguir resolver todos os problemas digitais que ele possui, porque são problemas enormes e a digitalização por si só dos serviços existentes já é uma grande jornada que o governo já está embarcado e com certeza vai ter sucesso lá na frente. Mas o governo ele precisa contar com a sociedade, quando eu digo sociedade, não só as empresas privadas, mas também todo esse ecossistema de startups que a gente chama de GovTechs, quando a gente fala de governo, são as GovTechs, para que possam apoiar ainda mais o uso e a inovação no aspecto digital. Veja que as GovTechs, o papel delas vai ser fundamental porque elas passam a fazer uso do que a gente chama de governo como plataforma, que é um conceito onde o governo abre os seus dados para a sociedade, para que eles possam ajudar a resolver os problemas da sociedade. Então, as GovTechs, elas passam a usar esses dados hoje que estão disponíveis para ajudar municípios, estados a resolver problemas que hoje eles não conseguem resolver. Então, exemplos simples, somente com abertura de dados, por exemplo, relacionados a tráfico de carros, que o governo tem, por exemplo, as startups conseguem com isso fazer uso e prover um modelo de gestão de sinalização eficiente conforme pico de demanda de trânsito. Então, assim, elas conseguem pegar o que existe de dados existentes, montar as suas aplicações e disponibilizar para o governo para que a sociedade possa fazer uso de tudo isso. A gente tem alguns exemplos muito bem sucedidos de programas de investimentos em startups que o governo tem e aí não só no âmbito federal, mas também estados e municípios. Algumas startups hoje de sucesso fizeram uso desses programas e aportes de investimentos para que elas pudessem, de fato, tirar os projetos do papel e pudessem avançar com as suas proposições de aplicações e de soluções que avancem na resolução de problemas de sociedade, da sociedade. A gente tem startups, por exemplo, já fazendo o gancho com esse tipo, com esse momento de crise, que conseguem identificar por onde que usuários que hoje estão contaminados com o vírus circularam para que todas as empresas, todos os estabelecimentos comerciais, todos os estabelecimentos comerciais por onde essa pessoa passou, possam se precaver de eventuais riscos quanto à contaminação. E é importante, que acho que é uma pergunta que sempre fica a privacidade, talvez não seja o ponto principal, sempre trabalhando com anonimato. A gente não fala do usuário em si, mas fala sim da pessoa anônima por onde ela andou para que os estabelecimentos tenham isso também mapeado. Então, veja que são coisas que acontecem, as startups já estão trabalhando em cima de problemas atuais e que o governo por si só não consegue resolver. Então, esse é o espírito. Agora, é importante que, aí vale o recado, que existam marcos legais para que as startups possam, de fato, estarem conectadas com o governo. Porque hoje o governo sofre de ressaca com as startups, porque eles promovem hackathons, promovem encontros de startups, que cada um apresenta super ideias, super ideias inovadoras, as startups, fazem projetos piloto, mas não conseguem ser contratadas, porque no fim do dia não existe nenhuma legislação que promova a inovação e que promova a aproximação desse ecossistema junto ao governo. No fim do dia, caem num processo normal de uma licitação pública e as startups aí não conseguem avançar, porque elas são empresas que ainda não estão estruturadas. Então, o governo precisa pensar muito nisso, já está pensando, mas precisa avançar muito mais nisso ainda para que a gente tenha sucesso com esse ecossistema que é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. É, porque se colocando no seguinte, inovar no Brasil não é tarefa simples. Falta dinheiro, falta recurso e falta apoio. Então, ser uma startup no Brasil não é uma tarefa simples. Então, como você falou que tem que ser o marco legal das startups, não avançou? Ele está parado? Ele está parado? Ele está parado. Existem algumas discussões de como que seria o melhor modelo, como, por exemplo, você até ter um investimento a fundo perdido das empresas. O que significa isso? Ou seja, você fazer um investimento numa startup ou num projeto de uma startup sem necessariamente esperar o retorno, porque você está fazendo investimento em cima de uma ideia inovadora que tem que ser provada ainda. Então, não adianta você punir depois a empresa porque não atingiu os resultados. É lógico que a gente tem que prezar pela transparência, pela racionalização dos investimentos públicos, mas você tem que fomentar muito bem a inovação nesse sentido. Tem alguns programas, Ana Paula, que deram muito certo dentro do governo em alguns municípios. Eu cito aqui, por exemplo, o município de Florianópolis. Inclusive, vai estar falando no nosso evento, onde eles destinam parte dos impostos pagos, seja ali do ISS ou ICMS, ao programa de inovação de Florianópolis. Então, parte dos impostos são destinados a um fundo, onde as startups que são selecionadas têm acesso a esse fundo. E veja só, você depois, como o dono ou proprietário de uma empresa, você pode destinar todo o seu imposto que você paga àquela startup que está resolvendo, talvez, um problema que seja bom para o seu negócio. Então, veja como as coisas se fecham. Então, se eu, como um cidadão do bem, como um empresário, que eu pago o meu imposto, eu entendo que exista uma startup que faça sentido para o negócio ou mesmo para a sociedade, eu posso destinar aquele imposto que eu já pago para o governo como um fundo de fomento a essa ou outras startups. Então, esse é um programa que deu muito certo em Florianópolis, que não é de agora, já é um programa de muito tempo. Até porque Florianópolis é conhecido por um grande celeiro, eu diria até Santa Catarina, é um grande celeiro de inovação e de novas empresas e startups dentro desse contexto. Não é à toa. Agora, é simplesmente não ficar só em Florianópolis, é ter esse projeto replicado em outras capitais, em outros municípios. A gente não pode ter heróis quando a gente fala de digitalização em massa e quando a gente fala de inovação num país como o Brasil. A gente tem que ter isso sistematizado, a gente precisa ter isso realmente como algo expandido e numa capilaridade em nível nacional, porque senão a gente sempre vai ter bom... A gente vai citar N exemplos pontuais aqui que são bons, mas que no fim do dia a gente não consegue expandir porque a gente não tem uma lei federal ou algo que de fato fomente cada vez mais esse tipo de iniciativa. Então, vamos lá.